Estamos de volta a Vida e Saúde com Terça na Cozinha. Hoje temos Rafaela Rocha aqui com a gente e ela não vem à toa. Ela vem aqui trazendo uma receita que todo mundo ama, uma sobremesa. Primeira receita de hoje. Vem pra cá, Rafa, porque é o seguinte, no Brasil a gente tem inverno aqui em São Paulo. Tem. E na região sul, mais no norte, no nordeste, o calor tá forte ali. Então essa receita, primeira receita que ela ensina pra gente, gente, é um delicioso sorvete de castanha com caramelo flor de sal. Dá uma olhada aí, gente, nessa abundância de sobremesa, de nutrição. E é uma delícia, viu? E eu quero saber se é de sabor também. De sabor? Como assim? Ah, eu falei que é abundância de nutrição. Ah, tá, de sabor. Nossa, é muito gostoso. Ó, pessoas que não são vegetarianas comem esse sorvete e ficam tipo, nossa, eu não acredito que não tem nada de leite, nada de... sabe assim? Sabe por quê, gente? A Rafaela é personal chefe. Ela tem mil projetos, ela tem um trabalho formal, né? Ela tem um trabalho formal, mas ela vai na casa das pessoas, gente de todo tipo, e ensina a pessoa a cozinhar ou a cozinheira a cozinhar. Você tem projetos na Igreja Adventista também. Sim. E você tem um projeto, um último agora, assim, que tá super legal. Tá começando, né? Fala um pouquinho desse projeto antes da gente ir pra cozinha. Bom, hoje, né, a gente veio falar um pouquinho sobre substitutos pro açúcar. Por quê? O açúcar refinado, a gente já tá careca de saber os malefícios que ele traz pra nossa saúde. E mais do que tudo, Teru, ele vicia. Ele vicia. Então, esse projeto que eu tenho chama Reprograme. E é uma reprogramação dos seus hábitos. Então, a gente vai passo a passo, também trago receitas, um detox. E aí eu ajudo o pessoal a deixar essa vida viciada, vamos colocar assim, açúcar branco ou qualquer outro vício que a gente tenha. E passa a ter um estilo de vida mais saudável com receitas mais saudáveis. Ai, gente, ó, falando em outro vício, a Rafa esteve aqui em fevereiro, quando ela fez aqui os substitutos do café. Você lembra? Mais um terça na cozinha que ficou super legal. Sim, sim. E o café também é muito importante, né? Não, se você não assistiu esse programa, você corre lá na nossa playlist no YouTube pra você ver. Porque o café, tem profissionais que aí estão começando a falar, mas tem muita pesquisa feita falando sobre os malefícios do café. Então, a gente... E a revelação, né? Deus já disse que era pra gente ficar longe dos estimulantes. Açúcar é estimulante, o café é estimulante. Mas agora a gente vai pra um estímulo muito legal na cozinha. Bora, partiu? Esse estímulo saudável vale. Só que antes de ir pra lá, vamos falar, além do sorvete, o que você vai fazer, Rafa? Então, vamos lá. Também uma outra sobremesa que todo brasileiro gosta muito é um bolinho de fubá, né? Ai, amo. Amo. Esse bolinho de fubá, ele é saudável. Uma outra sobremesa que o brasileiro ama é a famosa goiabada. E combina. E aí a gente junta os dois e fica perfeito. Olha aqui, Matheus. Olha aqui. Goiabada sem açúcar com bolo de fubá. E é sucesso, hein? Tudo vegano e sem açúcar. Esse terça na cozinha promete. Bora pra cozinhar, Rafa. Porque sem açúcar refinado, a gente tava usando aqui alguns substitutos. E também o açúcar tem outras formas mais brandas, né? Que não são tão nocivas, né, Rafa? Porque, na verdade, o problema do açúcar refinado é que tira absolutamente todos os nutrientes, inclusive a fibra, inclusive nutrientes como minerais, ferro, enfim. E aí você tira tudo aquilo e deixa basicamente só aquele carboidrato. Só aquele açúcar que vai fazer com que o seu pico de açúcar vá lá em cima. E esse é o problema. Esse é o maior problema. Então, olha, acho que a primeira lição aqui é pra gente saber. Você precisa conhecer os tipos de ingredientes que você tá usando. Se é um açúcar que você vai escolher, que você precisa usar numa receita, escolhe aquele que é menos nocivo. Aquele que vai fazer menos mal pra você. Um demorara, um mascavo, um de coco. Um mel. Mel, melado. Uma geleia. Uma geleia caseira. A rapadura ralada. Minha amiga usa rapadura ralada. Tâmara. Tâmara. Frutas secas. Ai, tem tanta coisa. Fala, fala o que você vai usar pra fazer esse sorvete maravilhoso. Então, vamos lá. Teru, como sempre, minhas receitas são simples. Vocês sabem, porque eu gosto de praticidade na cozinha com sabor, né? Então, vamos lá. Duas xícaras de castanha já hidratada. Castanha de caju, tá bom? De preferência crua. Se não tiver crua, não tem problema. Mas vamos dar preferência pra crua. Tá, você hidratou deixando de molho. Isso. Pelo menos umas duas horas, tá bom? Uma xícara de leite de coco. Aquele leite de coco mais concentrado. Tá. Um terço de xícara de mel. A gente vai colocar um pouquinho de açúcar demorara. Três colherzinhas. Mas pode diminuir, dependendo aí do seu paladar, tá bom? Esse aqui é pra quem gosta de um pouquinho mais docinho, tá bom? Uma colher de sopa de essência de baunilha. E aí, esse aqui é o segredo, ó. Uma pitadinha de sal. É isso que vai dar o... É o que não vai deixar o sorvete enjoativo. Exato. E vai dar aquela... Sabe, não sei se você já tomou aquele famoso, tradicional sorvete de caramelo, que ele tem uma pitadinha de salzinho, assim, que você sente? Eu gosto. Então a gente vai seguir mais ou menos a mesma coisa. E o seu caramelo, como que você vai fazer? O caramelo a gente vai fazer assim, ó. Uma xícara de tâmara também hidratada, tâmara seca, tá bom? Hidratada aí por umas duas horas. Um terço de xícara de água filtrada. E também meia colherzinha de sal. De chá de sal. Tá bom, vamos lá. O que você vai fazer? Eu acho que você vai usar o liquir ou o processador? Vou precisar do liquidificador primeiro. Então vamos lá, gente. Então vamos começar. Vamos fazer primeiro o caramelo, tá bom? Ah, é? Tá bom. Isso. Então a gente vai começar. Vou começar pelo líquido, tá bom? Então eu vou colocar aqui a água. É sempre bom colocar o líquido primeiro, principalmente se o liquidificador não é muito potente. Ajuda, porque quando você coloca a água primeiro, ele já vai misturando a parte líquida, que é mais fácil. E daí depois vai pra parte mais dura, né? Ajuda a máquina a funcionar, gente. Aí a gente põe as tâmaras, que já estão hidratadas, então elas estão bem mais molinhas, sem caroço. Não pode esquecer. Porque se colocar no liquidificador com caroço, aí você vai estragar o seu liquidificador. E as tâmaras também, né? Porque vai se triturar junto. E aí a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de sal, tá bom? Que é aquele sal que eu falei pra você que vai dar aquele... Aquele... Tchan. Tchan. É, essa é a palavra. Certinho. Só bater? Só bater agora. Então eu vou pedir pra Teru me ajudar aqui. Tá, vamos lá, ó. Vai ficar... Que textura. Então, ele vai ficar meio cremoso. Ele não vai ficar líquido, porque a tâmara já tá hidratada, enfim. Então ele vai ficar uma pastinha, tá bom? Então a gente vai bater aqui por um... No máximo um minutinho, só pra ele misturar com sal e com água. E aí a gente já vai tirar. E aí a gente vai trazer aqui pro... Na verdade eu vou até pegar um outro potinho, Teru, será que tem fácil aqui? Temos, temos sim. E esse aqui eu vou deixar pra parte da massa do sorvete. Pode ser esse. Poderia até ser menorzinho mesmo. É menor? É, acho que até esse aqui que tá aqui também já resolve. Pronto. Tem tudo nessa cozinha. Tem tudo. Tá ótimo esse aqui já. E você acha que o creme tá bom? Já tá ótimo. Pode tirar. Aí eu vou separar primeiro o creme de tâmara, né? Ou o caramelo de tâmara. E aí eu acho que a gente vai precisar, muito provavelmente, de uma espátula, né? Porque ele tá mais cremoso. Bem cremosinho. Tá uma pastinha, gente. Tá bonito, né? Ó, será que ele consegue mostrar aqui pra gente? Só pra ver a textura? Olha que delícia. Então ele fica bem cremoso. E eu já provei um pinguinho que caiu em mim e tá uma delícia. Gente. Olha, Teru já tá passando na frente de todo mundo. O Rafa, é o seguinte, como é que você descobre esses sabores? Você faz muito curso de culinária, você veio de uma família que já cozinhava. Eu sei que a Rafa teve uma experiência, ela é missionária, é ainda. Ainda me considero missionária. Sim, é missionária. Ela trabalhou nas Ilhas Marshall. Isso. Foi pra Áustria também. Pro Líbano primeiro. Pro Líbano. E depois pra Áustria. Então, você acha que você deve seus dotes culinários a essa riqueza cultural? Ou foi assim, pesquisa, não, eu quero ser mais saudável? Conta pra gente. Então, na verdade, tudo começou quando eu comecei a ler o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, de Ellen White. E apesar de eu sempre ser muito criativa, gostar muito de mexer nas coisas da parte... Porque culinária é muito criativa, né? E eu sou uma pessoa criativa. É uma arte, exato. E por causa disso, eu percebi a necessidade da gente de mudar a nossa alimentação lá em casa. E aí, porque eu ainda não conhecia essa cozinha, eu comecei a experimentar. E aí, foi um atrás da outra. E o meu marido era o meu cobaia. Tadinho. Continua até hoje, né, Dalton? Continua até hoje. Continua. Cobaia feliz, gente. Tá bem alimentado. E aí, foi assim. E aí, foi aos poucos. Comecei a fazer curso. Comecei a dar cursos. E aí, a experiência vai te linda. Tá vendo? Por que eu perguntei? Porque talvez você de casa pense assim, ah, mas eu não sei fazer. É difícil pra mim. Olha, todo mundo tem um começo. Você precisa encontrar o seu começo. Mas, não pode parar. Depois que começar, não pode parar. É isso mesmo. Rafa, o caramelo tá pronto. O caramelo tá pronto. E aí? O que a gente vai fazer? A gente não vai lavar o liquidificador. Você quer aproveitar. A gente vai aproveitar o docinho do caramelo, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos começar pelos líquidos primeiro. Tá. Vou colocar aqui o leite de coco. Agora é o sorvete de castanha, né? Essa aqui foi só a base de... Você quer uma colher? Quero sim, por favor. Lembrando que as castanhas também estão hidratadas. É bem mais fácil fazer com elas hidratadas, tá bom? Até porque rende mais. Tá. Se ela estiver hidratada. É, rende o dobro pelo menos, gente. Exatamente. Se você tem uma xícara de castanha, ela vai render quase duas aí, quando ela fica de molho. Ela fica gordinha, inchada. E aí eu coloquei aqui o mel, tá bom? O açúcar demerara, Teru, eu vou colocar só metade, só pra vocês verem que dá pra diminuir. Eu coloquei ele bem docinho, porque tem muita gente que... Eu vou até puxar com a colher do mel mesmo, que gosta de mais doce, até porque o paladar ainda não se acostumou. É que é o seguinte, com sorvete, vou lembrar a você que você não toma sorvete derretido. Por quê? Porque quando ele derrete, ele fica super, hiper, mega doce. Exatamente. Ele fica super enjoativo. Agora, quando congela, parece que as nossas papilas aqui que sentem o sabor, elas ficam meio que amortecidas, elas não sentem todo o açúcar. Exato. Na verdade, o frio puxa, o doce, né? O frio puxa o doce. Por isso é importante você parar pra ler ali os ingredientes do sorvete que você compra no mercado, porque você vai ver a quantidade de açúcar e gordura que tem pra você poder tomar ele. Isso é muito importante. Agora, fazendo isso em casa, eu tenho uma boa fonte de gordura, Rafa. Fibra. Eu tenho coco, eu tenho castanha, eu tenho fibra, né? E uma boa fonte de açúcar, sem ser em quantidade exagerada, né? Exatamente. Até porque a tâmara vai cobrir isso, né? Então vamos bater esse, Teru? Então pode bater lá firme e forte, por favor. E eu já vou separar aqui a espátula. Então você pôs tudo, você pôs baunilha, você pôs leite, pôs castanha. Como sempre as minhas receitas são, mistura tudo e joga. Tá bom. Então aqui a gente vai ficar com um creme mais liso do que a tâmara. Então a gente vai bater um pouquinho mais. Ele vai ficar escurinho mesmo, porque eu até vou misturar o caramelo junto com ele. Tá. Enquanto bate aqui, eu quero saber o seguinte. Você tá no Instagram. Sim. E você tem ajudado. Eu vejo que você posta lá e olha só o meu dia. Porque tem gente que pensa assim, que você tá fazendo só pro Instagram, né? Faz aquele prato bonito de... Você faz aqueles bols que eu amo. E aí depois você faz assim, não, quando eu acordo eu faço isso, quando no meio do dia eu faço aquilo, na hora do almoço é aquilo ou outro, depois da tarde eu falo o tempo. Eu acho muito legal você postar esses diários, Rafa. Então, é pra mostrar pras pessoas que é possível na rotina. Porque as receitas que eu faço é pra minha rotina mesmo, sabe? É pra mostrar pras pessoas que é possível, mesmo com uma família, mesmo com trabalho, mesmo com filhos, mesmo... É possível, sabe? É só querer. Deixa eu passar pra você aí de casa, arroba Rafa PM Rocha. Arroba Rafa PM Rocha. Ela assina carinhosamente como Rafa Rocha. É, exatamente. Mas você vai encontrar muita coisa legal lá no Instagram, vale a pena você olhar. Vale a pena você... Porque tem muita coisa boba também nas redes sociais. Então, para de perder tempo com coisa que não vale a pena. E bora pro canal da Rafa. Vamos aprender coisas boas, né? Ó, vamos trazer pra cá, pra galera conseguir enxergar melhor, ó. Então, vamos lá. Coloquei a base de castanha, certo? Que a gente acabou de fazer, tá lisinha, tá daquele jeito que eu mostrei aqui com os ingredientes. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar a tâmara por cima. E aí, eu vou fazer, Teru, como se fosse um... Tipo um mármore, assim, sabe? Ah, você não quer, tipo, totalmente misturado. Então, a gente vai fazer tipo um mármore, não precisa, tipo, bater, sabe? Sabe quando a gente bate, assim? Você quer me dar essa vasilhinha? Por favor, obrigada. Porque eu já vou lamber esse caramelo, gente, com flor de sal, que chique. Hum! E aí, ó, a gente vai... E além de tudo, ele fica com aspecto bonito, quando você faz esse, sabe assim? Tá, então você tem uma receita sem açúcar refinado. Exato. Sem gordura. Você tem uma receita crua, não foi pro fogo. E agora ele vai pro freezer, então vai ficar por quanto tempo lá, Rafa? Ele precisa ficar, pelo menos, Teru, umas seis a oito horas. Então, seria bom, por exemplo, se você fizer... Se você quer pra aquele dia, seria bom deixar uma noite anterior, né? Então, vai dormir, coloca ele no freezer, no outro dia tá prontinho. Vamos deixar esse aqui aqui, porque eu vou colocar no freezer já, já. Agora é hora de provar aquele que tá lá pra não derreter. Porque já está lá, né? Ai, que delícia! Eu vou dar as honras pra você primeiro. Vem, vem, vem. Vamos juntas, ó. É sorvete de castanha, gente, com caramelo de flor de sal. Rafa? Eu espero que você goste. Eu acho que você vai gostar, Teru. Vai. Ó, uma bola pronta. Dá pra fazer bola, então, assim? Olha como ele tá cremoso, tá vendo? Você e Arlete que bolaram, fizeram aqui esse... Sim, foi. Essa belezura, que eu sei que a Arlete ajuda todo mundo que vem aqui. Sim, ela é maravilhosa, né? Ela merece, ó, um beijo, Arlete. Arletinha do nosso coração. Nossa rainha. Porque vocês trazem as receitas aqui, né? E ela vai adiantando tudo, né? Ela faz tudo. Ela faz tudo. Bom, eu espero que você goste, espero que o pessoal de casa também goste. Eu amo esse sorvete. Já amei o cheiro. Tá maravilhoso. Eu gostei da textura também, olha, tá cremoso, ó. Ele fica realmente com... Não, é incrível, assim. Olha aqui, ó. É um sorvete mesmo, ó. É. É um sorvete, não é enganação não, gente. Eu acho que você vai gostar. Hum... Super cremoso. Super cremoso. Só pra vocês sentirem. Super cremoso, gente. Na verdade, ele lembra até aqueles gelatos italianos, sabe? Assim, de tão cremoso que ele é. Se eu quiser trocar esse leite de coco por algum outro leite vegetal, você já fez a receita e deu certo? Porque eu vi que ele é bem... Isso. Ele é bem... O que dá, na verdade, Teru, essa textura mais cremosa nele é exatamente a junção da castanha com o leite de coco. Você pode, sim, usar um outro leite. Sei lá, um leite de soja. Um leite de soja, um leite, de repente, de amêndoa, pode. Ou creme de leite. Tem agora creme de leite vegano nos mercados pra comprar que também pode... Eu ainda acho o leite de coco mais saudável e melhor. Mas você pode, sim, mais barato. E você pode, sim, usar. Só não vai ficar tão cremoso quanto esse que a gente fez agora. Mas ele fica muito bom também. Gente, tá divino. Tá maravilhoso. Você fica com a gente. A gente vai ali pro intervalo rapidinho. Já volta. Porque nós queremos te ensinar uma outra receita aqui. Sem açúcar refinado. É a goiabada caseira. Vem pra cá, ó. Dá uma olhada. Como é que ela tá cremosa. Como é que ela tá linda. E ela vai acompanhar o nosso bolo de fubá. Receita que tem ainda hoje aqui no Vida e Saúde, ó. Fica lindo junto, né? A gente volta já. Fica lindo junto, né? 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 Obrigado.